Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. André Rizek e Saad são flagrados em pose romântica em posse de Gilberto Gil na ABL. Muito amor! O cantor, escritor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil tomou posse nesta sexta-feira na Academia Brasileira de Letras, ABL, em evento realizado na sede da instituição, no Rio de Janeiro. No local estiveram outros imortais, como são chamados os membros da Academia, além de convidados do homenageado, entre eles os jornalistas André Rizek, do Sport TV, e André Saad, da Globo News. Durante a cerimônia o casal foi flagrado em um clima romântico pela jornalista da Globo News Flávia Oliveira, que também estava no local. O momento foi compartilhado pelo casal em suas contas no Instagram. Quando o orixá como a rouba Gilberto Gil toma posse como aquilo que já sabíamos, o imortal. Impossível não ser contagiado com emoção, esperança e muito amor. Que sorte na vida é viver no país de Gil! Viva ele! Disse Saad, em sua postagem. E mais! Jornalista esportivo, Rizek é casado com Andréa Saad desde 2020, quando começou a pandemia de coronavírus. Eles são pais dos gêmeos João e Pedro. Saiba mais mais Carolina Portalupe posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para a cabeça de aluna durante briga em Porta de Escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Nunca lave carne de frango crua. Obrigado.